Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Depois desse Natal a gente tá aí na expectativa agora de fazer as vendas, né? Começar o ano novo aí com muita força positiva pra gente vender muito em 2022, né? Então eu vou trazer pra vocês hoje aqui mais um vídeo dessa vez. É o meu primeiro pedido do ciclo 1 da Eldora de 2022, a revista Outlet da Beleza, onde tinham muitas promoções, mas eu peguei somente alguns poucos produtos no meu primeiro pedido. Aqui a maioria são pedidos de cliente, porque vocês sabem que o mês de janeiro é um mês que a gente vende pouco, pelo menos aqui, né? Pelo menos aqui o mês de janeiro não é um mês muito bom de vendas. E eu fiz esse pedido por causa de alguns pedidos de cliente e também pra pegar a revista nova, pra ver o que vai ter no ciclo 2, né? Então aqui veio a revista nova, ó, do ciclo 2 de 2022. E eu peguei... Gente, eu tenho muitos clientes que usam esse protetor solar, que é o Neodermo Etage. Ele é fator FPS 50 e todo mundo elogia. Então eu peguei 4, todos 4 são de cliente, mas eu vou pegar pra fazer pronta entrega, viu? Lá na central, onde eu pego meus produtos, você tava ganhando de brinde um veludo hidratante sensual velvet. E aí eu adorei, porque é uma fragrância que eu vendo bem. Peguei também, tava em promoção, essa geleia esfoliante de frutas vermelhas. O cheiro maravilhoso, e eu tô pensando de pegar uma pra mim. Então peguei duas, porque eu tenho cliente que gosta e eu vou oferecer, né? Esse aqui é um condicionador da linha Liso Intenso. Ele deixa, ó, duas vezes mais liso e o bloqueio do frizz. Então, ele é de 200ml e esse aqui é pedido de cliente, mas aí eu peguei também um combo pra deixar a pronta entrega, porque sempre tem clientes que procuram shampoo e condicionador. Da linha Ciage, que eu tô prestando atenção que todo ciclo agora tá vindo uma, duas linhas em promoção. E dessa vez, acelera o crescimento, que também é uma linha que eu vendo bastante aqui, que ela é uma linha de hidratação, né? Pra quem tá aí com o cabelo aí precisando de crescimento, eu indico essa linha, viu, gente? Ciage. E ela tá na promoção. Tá saindo por um preço, vou já mostrar pra vocês o valor. Peguei dois kits, né? Dois combo. Não peguei máscara, porque eu ainda tenho aqui duas máscaras, então não vou pegar agora. Esse ciclo, ele termina aqui pra mim dia 23. É, acho que é dia 23, então ainda dá pra eu fazer outra compra. Então peguei aqui um Shower Gel, Clube 6 Cassino, que esse aqui é 4 em 1. Cabelo, corpo, rosto e barba. Vou oferecer pra uma cliente que tava procurando produto de barba, shampoo de barba, né? É, os batons aqui, esse aqui é o Castanho Imponente. Ele é da linha Matte Tint. Vou mostrar pra vocês na revista também. E peguei alguns demonstradores do perfume Lave Torre Intense, porque uma cliente gosta de comprar, certo? Então veio a revista. A revista do consultor. Vai ter lançamento aí, ó. Na linha Instance. Esse aqui é algodão. Algodão e jasmin. Tá bem bonita a capa. Então já olhei aqui. É, vai ser composto de creme pras mãos. O hidratante de 200 ml. E a colônia de 50 ml. Eu cheirei aqui na abinha perfumada. Eu gostei bastante. Então é um lançamento aí na linha Instance, que vale a pena você investir. E a linha que vai vir, da Ciage, que vai vir em promoção nessa revista, é a linha aqui, ó. Do Revela os Caixos. E eu vou arrasar, porque essa linha aqui eu vendo ela bem, né? Creme de pentear é um bem procurado aqui. E a outra é a... Eu acho que tem outra linha em promoção. Sempre são... Eles estão colocando duas. Ah, tá aqui. A Nutriouro. Que é muito boa também, viu? O shampoo e o condicionador, ó. Tá saindo por R$ 52,99. Deu uma aumentada, né? Vai ter lançamento aí também. Na linha Glam. Eudora Glam. Aí, ó. Tem produtos aí pra tratamento. Que prepara, protege e realça a sua beleza natural. Vem aqui a base líquida invisível. E o pó compacto invisível, né? E aqui o antioxidante e o pró hidratante. Produtos aí pra maravilhosos, né? E a Eudora, mais uma vez aí, arrasando nas promoções. O perfume Volpe. Tá saindo por R$ 89,99. Vale a pena investir. Então, vejam aí. Quem já conhece os produtos da Eudora. Quem não conhece, precisa conhecer os produtos da Eudora. Gente, então o vídeo era esse. Bem rapidinho. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Deixa aí o like. Deixa um comentário também se você conhece. Ou se você quer conhecer algum desses produtos aqui. Quer que eu fale sobre algum desses produtos. Compartilhe o vídeo. Me segue lá no Instagram. Arroba Espaço Beleza Marilene. E pela corrente do bem hoje, eu vou indicar o canal. Três canais. Carol Moreira, Sara Camargo, Rosinalva Cirqueira. Vou deixar o link do canal delas aqui. No primeiro comentário do vídeo. Vou deixar o link do canal do Telegram também. Pra quem tem canal e quer crescer, tá certo? E não esquece aí de deixar o like aí pra mim, tá bom? A corrente do bem, que a gente indica canal, foi criada aí pela Erivânia Menezes e o canal do Telegram pela Karina Carriel, tá certo? Então, o grupo da corrente do bem é no Telegram. E se vocês quiserem entrar, é só você entrar pelo link e aí fazer parte dessa corrente maravilhosa que é a corrente do bem, tá bom? Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!